No ginásio Arrudão, o Marreco recebeu o Moarama para o jogo decisivo das oitavas de final. Nesta falta, Ednei mandou a bola na trave. O Moarama também respondeu, acertando a trave de Rafa Freitas. Depois, o Moarama reclamou de pênalti neste lance. O árbitro mandou seguir. No segundo tempo, ataque do Moarama e Schaefer parou na defesa de Rafa. O Marreco teve a chance quando Andréas cortou errado e ela foi na trave. Depois, Ceará também tentou por cobertura, mas ela parou na trave. O jogo teve um lance forte. Nesta dividida, Darriê sofreu uma queda e uma grave lesão no braço esquerdo. A partida recomeçou e quando caminhava para a prorrogação, Ligeiro deu esse passe para Otanha, enfim, fazer o gol. Otanha, gol do Marreco faltando 43 segundos. O gol deu a classificação para a equipe beltronense. Marreco 1, o Moarama 0. O Marreco garantiu classificação para as quartas de final. O time agora vai enfrentar o Pato no Clássico das Penas pela Série Ouro. A Pato no Clássico das Penas pela Série Ouro.